Música No dia 7 de outubro todos nós temos um compromisso, lembra? É dia de eleição. Você já sabe onde vai votar e como chegar lá? Cuidado para não cair em roubada. Nada de aceitar transporte fornecido por candidatos ou partidos políticos. Nem na cidade, nem na área rural. Em dia de eleição, apenas a justiça eleitoral pode fornecer transporte gratuito até os locais de votação. O empréstimo de veículos e a contratação também são considerados crimes. Música Ah, e sabe aquele lanchinho 0800? Também não pode. A pena para esse tipo de crime é de 4 a 6 anos de prisão e multa. A punição busca garantir a liberdade de voto. O MPF está de olho. E você, viu alguma irregularidade? Denuncie pelo aplicativo de celular Saque MPF. Ou então vá até a Procuradoria Regional Eleitoral aí no seu estado. Música 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 Obrigado.